Eu tô aqui disfarçando que sou Sniper, tô disfarçando que sou Sniper. Do lado dele. Mano, ele fica atacando o passivo mesmo. Mano, ele fica na base atacando o passivo mesmo, velho. Nesse mapa. Atenção, o objetivo Chad está neutralizado. Ai, nos outros mapas ele fala o quê? Nossa! Então, se o cara faz isso nesse mapa, imagina o meu. Ele não morreu. Nossa, ele tomou dois seguidos, rapinha. Ele morreu, velho. Mano, que engraçado. Eu vou gravar isso aqui, rapinha. Mano... Enfim, coloca... Vai de mapa, rapinha. Vai de mapa, tô indo nele. Tenta, tenta fazer o Kamikaze. Depois, quando morrer, põe o mapa. Cadê o Kamikaze? Tô olhando pra ele aqui, não tá acontecendo nada. Não, mas os que esperavam vai ser assim. Matou. 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 Tá de Mav, rapinha. Tá de Mav, rapinha. Matou. Matou, matou, matou. Matou, matou, matou. Acabando de perder o controle do objetivo. Matou, matou. vai baixar o mave rápido na hora que ta mandando o eagle rapinho, ele buga e não pega mas isso tem que ser profissional acabando de tomar controle no titio é a famosa dó de... o cara tem que ser o pro player pra fazer isso ai de mave levanta a noite aérea, ele ta reparando vai logo tem um lab aqui, empurrando ele mano o cara meteu um tirão na xera, ah matou na xera dele, o cara velho matou na xera dele, clonizeira matei ele que engraçado nasceu ta gente é ta gente é ah ele mandou radar ativo na minha xera coloquei 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 no meu mato quer dizer ele explodiu meu mato ai ele olhando pro meu link ó vamos parar e de sair na dele mano ele ta puta raço ele ta olhando pra mim aqui ó por que te voer com ele ai ta mandando mensagem ta mandando mensagem ta mandando mensagem e da base que eu haooo ai de esse mesmo ai não matou velho eu foco um de vida mano jogue c4 nele jogue c4 inhito tem c4 velho fica parado e me destruiu então fica parado e me destruiu ae veja-se, volta já pra cá atirei por causa de botada, atirei fica olhando lá pra Charlie atirei lá pra não me botar mano, cuidado desse cara esse cara é muito ele tá no pelotão ele tá no squad ele tá no nosso squad vou lá falar com ele é a primeira vez que ele fica que ele entrou no squad alô 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 Cravers oi e aí mano, bão tá ótimo vai ficar melhor agora aí sim mano boa noite, boa noite tudo bem? boa noite, tudo bem? ah Cravers, cadê o tatinho mano? queria jogar com ele, faz tempo com ele pô, esse 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 tem um amigo muito baixo dá pra adicionar não mas eu quero jogar com você pra tentar ficar bom também depois de fazer antijogo não dá não desculpa não dá não não tem mais chance? não tem não tem não muito a primeira impressão é que fica ainda não a gente pode ser amigo depois de fazer antijogo não tem como não é muito lixo isso ai tava mais bonito tava mais bonito que eu tava tentando me matar do outro lado tava mais bonito mas nós tava conseguindo o que eles falam? caramba é que você tá muito muito bom, muito bom né? não deu velho o que você está fazendo, Cravers? nossa mano que cara chato aqui no meu helicóptero mano não para de atirar velho é, é antijogo isso é antijogo isso nossa, é antijogo, Cravers, viu? você faz antijogo também é, eu acho isso é antijogo isso é antijogo daqui a pouco eu vou fazer mais ai mano o cara não para de atirar aqui na gunner galera ai, atira no tank vou ajudar você a fazer, cadê vai ai, ele tá p***, 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 ele tá p***. É uma putaça Não, joga certinho Rafinha O Rafinha é lixo, Clevis Ele só faz antijogo Ele não sabe foi outra coisa Não sei é de jogo Não, não me delicia não É que eu me diverso assim, Clevis É que eu sou ruim É que eu sou ruim É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta Estou vendo uma metralhadora Os tio 9 ou not da sua posição É só Vamos morrer, Clevis Vamos morrer Vamos morrer Pula, pula, vamos morrer É Não tem problema nenhum Puta que vário Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Se eu nasço de novo Nasço de novo E vamos pra dentro A gente pode ficar até 6h da manhã assim Se quiser Ah não, eu tenho que dormir Amanhã eu tenho aula Tem uma aula Tem uma aula recebida É Maneiro É Fica dormir Até 6h da manhã assim Se quiser Alô, Clevis Daí você tá fazendo antijogo comigo Daí eu vou ficar triste Daí eu vou parar pra jogar Quem fez comigo Foi O 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 Ou Mas o Vocês quatro cara, eu e o Clebson juntos jogando, vocês quatro. Ué, mas o Clebson eu não sei? Eu não, eu não, cara. Tem que ser, quem que é você então? Vocês quatro são um agente secreto, vocês quatro não dão uma luz, cara. Ô Clebson, cadê o teu parceiro lá que chama o mesmo nome? Ele é... Cadê ele? Os quatro não dão uma luz, cara, vai pra lá. Eu tô muito bicho, meu. O Clebson, você derrubou o meu Elio, mano. É antijogo isso, cara. Você derrubou o meu Elio por três caras, velho. Que coxa, velho. Olha, eu morrendo por sua causa agora. Não? Que pena, cara. Você já viu o Batman? Meu Deus. O Batman, meu Deus, eu tiro pra você na onda, meu Deus. Quem é o Batman? O Batman é um demônio, ó. O Batman é um demônio. O Batman é um demônio, ó. Que que... O Batman vai ser você na múma? Tem aquele, aquele negócio que vai na cara do... Do Batman é um demônio realmente. É inspirado num demônio. É... Quando você joga... Quando aquele cara não bate um abriguete, um líquido que dá alucinação, você pode ver o demônio como olhar de verdade, entendeu? Ah, não tava ligado nisso, ainda bem que você falou, mano. Ô Cravis, olha. Cravis curta, Cravis. Olha o meu helicóptero que se estudiu, cara, peguei ele. Eu tô vindo, tô vindo. O Cravis, cadê o Cravis ou o Cravis? Ele tá aí não, tá jogando agora só... Ah, Cravis. Então você não é o Cravis, então. Não. Mas e quem que é você, então? Qual que é o seu nome? A gente secreta. A gente secreta, né? Ah, seu nome é a gente secreta. Ei, bicho. A gente secreta o Cravis. Eu tô fazendo a tijana, tô colocando o T4 no aeroporto do cara ali. É tijana aqui. Não pode ser, Cravis. Não pode ser as coisas, Cravis. Ah, eu vou gravar, eu vou gravar, ó. Você tá gravando aí, ó. Esse jogo... Eu vou gravar aí, meu querido. Ah, eu vou gravar aí, meu querido. Aqui, ó. Eu tenho um vídeo na madrugada com os meus amigos, e o Clever tá colocando o T4 em mim, velho. Você tá gravando, velho. Cara, você tá gravando, meu querido. Ah, eu também vou gravar no Facebook. Ah, eu vou botar no Facebook, Cravis. Eu já era. Ih, Cravis, a casa caiu, Cravis. É, eu gravei aqui, mano. Beleza. Você pode botar o que você quiser. Tá gravado também. A casa caiu, Cravis. Você joga, eu vou jogar... Você joga, eu vou jogar o meu, velho. Beleza, eu sou do meu. Não pode, velho. Você não pode retribuir o mal com o mal, velho. Isso é contra a lei de Deus, o Clever? É, velho. O que você tá falando que agora é mal? Agora tá ruim, ó. Iiiiiiii. Pois agora parece que piorou, Cravis. Cara, o Helio só treinando tudo aqui, mano. Como assim, velho? Ô, Cravis, mas eu te deixei invisível, mano. Vai, vamos fazer lá o bug. Eu vou jogar assim não, cara. Invisível não, cara. Eu gosto de jogar jogo limpo, cara. Eu vou te deixar, daí você vai matar muita gente, tá legal? Vai ser legal, velho. Você vai fazer um tag move, velho. Não, mas... Uma vez só, Cravis. Vai experimentar melhor aqui. Não, uma vez minha, cara. Porra. Vou me dar sinal. E aí, ô Cravis, eu tava enchendo o saco dos caras aí, mano. Porra. Que isso, cara? Seu criança é maldoso. Tá divertido, tá gostoso, pô. Eu acho que você é normal. Mano, o cara tem problema. Olha o que ele fica fazendo no game, mano. Olha isso, cara. Será que eu não gravei vocês? Será que eu não gravei, né? Ah, vou... Eu vou gravar aqui, ó. Vamos gravar aqui, ó. Ah, grava tudo aqui, ó. É, grava aí, grava aí, cara. Isso aí. Cravis, eu não vou botar do L. Aqui, ó. Ó o Batman, beguinho. Aqui, ó. Vai colocar C4. Vai colocar C4 no cara. Ó o Cravis. Vai colocar aqui, ó. Bem pertinho, ó. C, underline L, underline E, underline D. Ó, tô gravando. Tá gravado aqui, Cravis. Tá gravado vocês, cara. Ó, ó. Colocando C4. Olha, ó. Olha, ó. Tá gravado vocês, mano. Safado. Já tá gravado vocês. Entra pro campo. Quem aí, Cass? O que você vai fazer, Cass? O que você vai fazer, Cass? Fala pra nós. Fica olhando, fica olhando. Mas foi interessante. É... Tô olhando, tô olhando. Vamo lá. Não! Negativo! Pô, major. Ih! Já caiu. Já pesou. E aí, cara? Vai fazer o quê? Uhhh.. o Ilan já caiu! 家 e aquela sensação? Ah! Para de vez!!! Fala! Fala! Eita, que... Ulan já caiu! Ulan... Ulan já caiu, cara. E aí, Ilan? Que loucura... O Ilan é foda né, o Ilan é fogo. A gente vai deixar você invisível, mano. Vai, eu vou pegar o jet kill lá, velho. Eu não quero ficar invisível, cara. Vocês já são invisíveis, vocês não contam. Que isso, Cleverson? Fala assim não. Você não acha que você é muito estressado, Cleverson? Eu acho que vocês... Olha aqui, Cleverson, olha nos meus olhos aqui, Cleverson. Olha nos meus olhos. Não, olha nos meus olhos aqui, se não é pra conversar com mais. Olha nos nossos olhos aqui, ó. Olha aqui, Cleverson, vai ficar tudo bem, Cleverson. Calma, calma. Olha aqui por mim, Cleverson. Olha aqui por mim. Não corres em mim. Vem aqui, vem aqui. Conversa comigo aqui, Cleverson. Tá de... Ô, Cleverson, por que ele tá de 12 com o Frag 12? Quer aprender a jogar mesmo agora, essa hora? Eu quero. Quer aprender a jogar essa altura, não? Aham. Que isso, Cleverson. Não fica assim, não. Isso aí faz mal pra saúde, Cleverson. Eu não sabia. Vai mesmo. Vai mesmo. Olha aí, Cleverson. O cara acabou de fazer valor de quatro por com sua causa, cê sabe, né? É. É. O tipo de chave está neutralizado. O que que ela não era? Ah, Cleverson fez ante-jogo também, Cleverson. É, tô ok. Viu? É... É você que insistiu o pessoal fazer ante-jogo, né? Ele fez ante-jogo também. Segurozinho tá ali, ó. Pode, cara. É, cara. Isso é... É pra vocês aprenderem, cara. Não, não. Não, não. Não é assim que ele é daquelas coisas, cara. Entendeu? Normalmente, na sua localização, parece haver um sniper último. Que isso, cara. Por que se matar assim, tão jovem? Novo ainda. Começou agora, Lita. Começou agora, Lita. Comecei agora, né? Pera aí. Aham. Deixa eu botar aqui uma... Vamos falar, quem que é esse aqui? É o... Manda pra nós. Tem um sniper de inimigo a essa sua posição. Já vim falar em desinformação? Nunca vim falar não, né? O que? Bico de informação? Já, já. Aqui eu sou... Desinformação. Desinformação. Já, já. Já vim falar sim. Desinformação. Nossa, caiu duro, Cravers. Cê viu o que ele fez, Otávio? O Cravers é foda, cara. Ele me virou nós, mano. Mano, cê viu isso, Otávio? Ele matou nós dois, mano. O Cravers é muito dujeito. Mano, eu não vou ter fé nisso. Eu não tô com muita coisa. O Cravers é foda. Eu quero ver. O Cravers é foda. O Cravers é foda. Que que é isso, Cavers? Tá tudo que eu tô muito bem? Tá tudo na foda, Cavers? Tudo bem? Cê é um gênio, cara. Puta de marido. Cê é só um lixo rapá, tem que respeitar essa porra. Não, tem que respeitar mesmo, cê manja muito. Faz de novo, faz de novo, faz de novo cara. Quero ver, quero ver. Pega essa munição. Tem que respeitar, tem que subir com ela e vai cair. Tem que subir vai cair. Ih, deu ruim, Clermes. Tem que respeitar, botar no macio, é lixo. Olha, que isso, não falem comigo não, Clermes. Olha aqui, olha aqui por mim, vai ficar tudo bem, calma. Não fica assim. Que f...